Como é precioso, irmão, que se a mentira de ti Que somos cada lado, cantamos com Jesus Expressamos o amor, que nos virá, que nos deu Com seu sangue no lugar, sua vida, a força é nós Aliança com o Senhor, meu Deus, com o Senhor Não existe mais família em meu ser Eu sou o Senhor pra te amar, pra te ajudar E para te pedir, perdoa, meu irmão Eu sou o Senhor pra você, meu amor Não existe mais, não existe mais Somos o amor, que nos dá Amém? 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 Amém?